Jair Maci Cabrinho, não vivo! Cidade em Ação Boa tarde Samuca, boa tarde a todo mundo que nos assiste Estamos aqui na CEMOB, Samuca, justamente pra falar sobre esse assunto Três locais hoje registraram acidentes em uma pessoa Graças a Deus, acidentes leves, né, de moto, justamente por causa de óleo na pista Foi justamente na rua Cirilo, João Cirilo, no alto plano Avenida Guarabira, em Manaíra E na avenida Ivanice Martins, Câmara, lá no Bessa A suspeita do pessoal aqui da CEMOB é que se trata de apenas um carro, um caminhão Que fez esse trajeto e saiu derramando esse óleo Vou conversar aqui com o Sanderson, que é o coordenador, diretor de operações da CEMOB O Sanderson Cesario, que vai dizer pra gente as providências que eles tomam numa situação dessa O que é que o pessoal deve fazer, o pessoal que tá na rua, né, pra conter, pra ajudar a CEMOB a administrar uma situação dessa Sanderson, bom dia, boa tarde Vocês já tem suspeitas, tem placa desse carro, o caminhão, a caminhoneta, ninguém sabe o que foi ainda É, boa tarde a todos, né, como você bem frisou Nós, nas primeiras horas da manhã, recebemos vários informes ao mesmo tempo da população e da imprensa de três pontos Com derramamento de óleo, né, nas vias aqui da capital, como você bem citou No alto plano, em Manaíra e no Bessa De imediato, nós deslocamos equipes pra, qual é a nossa primeira providência? É isolar aquele trecho que tá com óleo, pra que não ocorra novos acidentes Né, socorrer através dos serviços de emergência do SAMU e dos bombeiros As pessoas acidentadas, né, que houve quedas de moto lá As pessoas, foi necessário o atendimento médico E o segunda providência, né, nós aplicamos um pó de serra É um material que nós recebemos das madeireiras Esse pó de serra, ele tem a propriedade de absorver o óleo, né E retirar aquele óleo da via pra evitar novos acidentes E aí, tão logo a via esteja em condições seguras, a gente libera novamente para o trânsito Então, nossa equipe aplicou o pó de serra nesses três pontos Fez a devida verificação que haveria segurança e liberamos a via Estamos agora, através do nosso sistema de câmeras Tentando identificar, né, esse veículo que nós acreditamos ter sido o mesmo caminhão Que fez esse trajeto e durante esse trajeto ele derramou essa carga de óleo E foi muito óleo, né, pelo visto? Isso, nós acreditamos que foi algum vazamento hidráulico, né Acredito que alguma mangueira se rompeu E ele continuou o seu percurso E nesse percurso, ele fez todo esse derramamento de óleo E aí, nós orientamos a população e advertimos também Que isso é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro O veículo que transitar derramando o seu combustível Derramando o seu óleo lubrificante Ou a carga que esteja transportando É uma infração gravíssima Ela é punível com uma multa de R$ 293,47 Sete pontos na CNH do condutor Então, se nossas equipes se identificarem Esse veículo, ele vai ser autuado E esse pessoal que sofreu o acidente Os danos materiais Pode cobrar a indenização desse caminhão que causou isso? Isso, essas pessoas que se acidentaram, né Elas devem prestar um boletim Na central de polícia Prestar um boletim pra que seja registrado o seu acidente Nós vamos trabalhar em conjunto Para identificar esse veículo E esse veículo, ele vai ser responsabilizado Porque nós orientamos a população Que um veículo apresentou qualquer problema E derramou sua carga Tem que se estacionar na mesma hora Pedir o suporte aos órgãos Como bombeiros, através do 93 E a CEMOB Através do nosso WhatsApp Que é o 987602134 Pra que possamos tomar as providências cabíveis E esse veículo deveria ter parado de imediato Acionado um socorro, um guincho Pra que ele fosse retirado da via e não causasse todo esse transtorno Nesse caso, você joga um pó de serra Quando não é muito óleo na pista Quando é muito óleo, aí o bombeiro tem que lavar, né Isso, aí é feito uma análise Dependendo da quantidade E a quantidade de hoje Foram em três pontos Porém, não foi tão excessiva Se ela é bastante excessiva Aí nós acionamos o bombeiro Que aí tem que ser feita a lavagem da pista Aí o bombeiro tem que fazer toda essa lavagem Pra que nós não liberamos a via E cause novos acidentes Então, nesse caso Nessas vias onde passam Caminhões com óleo É bom o motorista O piloto de moto ficar atento, né Também, que às vezes não sabe Vai trafegando à noite Não vê Quais são os locais hoje Que a gente deve ter cuidado Ao dirigir aqui em João Pessoa? Isso, os pontos mais críticos Geralmente São os retornos, né Os locais de retornos As alças dos viadutos Como o viaduto das Terlagoas O viaduto aqui do Gás O viaduto do Trevo das Mangabeiras Por quê? Porque geralmente Os caminhões ou ônibus Estão com o tanque cheio Geralmente a tampa Do reservatório de combustível Não está vedando adequadamente Quando ele faz a curva Ao derramamento do combustível E aí O cidadão também Que está fazendo a curva Está no momento Que o veículo precisa Do máximo de aderência E ao tocar nesse óleo Ele perde o controle E aí é onde Temos o resiste a acidentes Então Nossa orientação é que Sempre nas curvas O condutor tem a tensão redobrada Se vê aquela mancha Não passa por cima Que provavelmente é óleo A BR até a cabela dele Não tem esse problema, não? É, geralmente na rodovia Quando acontece A nossa rodovia Que é uma rodovia plana Não tem tantas curvas Então Muitas vezes o óleo Ele se dilui Com a temperatura Com o calor do asfalto Então Nós não temos tantos resistos Como eu bem frisei Geralmente os resistos São nas alças dos viadutos A exemplo Das três lagoas Que é bastante constante O derramamento de óleo Nesses locais E aí o carro roda Não tem? O carro, a moto Desliza, roda Pé do controle Na hora, né? Isso, né? Ao tocar esse óleo Esse combustível Automaticamente o condutor Ele vai perder o controle E aí também frisamos O respeito A velocidade máxima das vias Porque ao transitar Na velocidade máxima Ele vai conseguir Pelo menos minimizar O seu acidente Porque a perda de controle É inevitável Ao tocar o óleo Ele vai perder o controle Do veículo E aí se ele vir Na velocidade adequada Para a via Vai minimizar O seu acidente Muito obrigado Sanderson Pelo A sua atenção aqui Com a imprensa É isso aí Samuca Voltamos com vocês Aí no estúdio Não é isso aí É ter toda a atenção, né?